Esta é a história de uma grande vitória Esta é a história que um dia também vais contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura A tropa decidiu a dançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinha muita boca de esperar E então fechou-te a guerra lá para o meio da liga Só não fosse ter ninguém se aduar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um povo lutou sem sembrar E a dura ditadura que já estava tão madura Até logo sem ninguém precisar de parar E a festa veio para a rua, prolongou-se até que a lua Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um povo lutou sem sangrar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um povo lutou a cantar E se algum dia alguém te perguntar Podes dizer que era como ter asas e não poder Mãe se bagun' demais Mãe se bagun' correspondence E a situação um dia também vaiigten Obrigado.